Tem gente por aí, eu estou sabendo Que andam desfazendo das coisas que faço Porque sou um homem de pouco tamanho Pensam que eu me ganho na força do braço A mãe, o meu amigo não é tão fulento Eu tenho talento e desembaraço Mostro que sou homem em qualquer terreno Sei que sou pequeno, mas não sou pedaço Mostro que sou homem em qualquer terreno Sei que sou pequeno, mas não sou pedaço Um cara que dizia ser amigo meu Um dia prometeu de me passar o laço Ouvidou uma turra e foram me atacar Querendo trancar o caminho de paz Cada investida que eles me davam Levavam por cima diversos assaços Fiz os camaradas, dormi no sereno Mostrei que sou pequeno, mas não sou pedaço Fiz os camaradas, dormi no sereno Mostrei que sou pequeno, mas não sou pedaço A moça mais bonita, lá da redondesa Rainha da beleza, filha de um ricaço Ao me ver na rua tão pequeno assim Acerrou pra mim de cima do terraço Um dia eu cheguei e ela estava sozinha Disse que era minha e caiu nos meus braços Fiz tudo o que pude, virei no vermelho Mostrei que sou pequeno, mas não sou pedaço Fiz tudo o que pude, virei no vermelho Mostrei que sou pequeno, mas não sou pedaço Fui no forrozinho lá no nordeste Onde os cabras até se estavam no regaço Uma paraibana quando me avistou Logo me olhou com um olhar de mormaço Fui dançar com ela com muito respeito Assim desse jeito matei no treçaço Sei que no final ela acabou dizendo Você é pequeno, mas não é pedaço Sei que no final ela acabou dizendo Você é pequeno, mas não é pedaço